E aí Fala galera, aqui quem fala é o POX Hoje é sexta-feira, vamos com o clássico Apex React Ali tem mais de 100 vídeos de Apex React Nesse cardzinho que tá aparecendo pra vocês agora, a playlist tá inteira ali Se você é novo por aqui, meu amigo, tem muito vídeo pra você assistir Se inscreve no canal, ative as notificações E bora começar mais uma cesta Obra Lely, mudou de cenário Cabelinho bonitinho Ranker de 9 kills 35 na posição Que isso, ele usou o que pra ruxar, mano? Aí, balls Meu Deus, a pista é muito gostosinha, né, de ver o cara jogar, porque, sei lá É que é o Obra Lely também, né Nossa Meu amigo Caramba, mano É difícil ver alguém, na verdade não é certo, né, você usar o que da Rage pra ruxar, né Não é certo em 90% dos casos Porque, a não ser se é um cara solo, aí esse cara tá muito low, tá se curando Aí sim Nunca existe um Uma regra, né, mas O recomendado, né Que maravilha A qualidade aqui tá meio bom mesmo, né, velho Ué Inclusive, gente, tinha um clipe Né, que pra quem não sabe, minha namorada aqui escolhe os clipes Aqui do bagulho Que a SWAT Entrou na casa do Raul Eu vi até no Twitter isso, tá Eu não vou colocar aqui Porque A gente vai aprender umas coisas na vida, né Que isso não é algo legal, tá ligado A galera faz pra trollar E é um negócio bem sério, mano Porque Pô, a família do cara se passa na casa Ele teve que deitar no chão, tá ligado Galera batendo na porta Tipo, é um negócio que não é muito legal E é um tipo de trollagem que não é muito benéfico Então, enfim, não coloquei aqui no bagulho Porque, enfim É, não é algo tão legal de ficar mostrando, não, mano Ô, louco, velho Que isso? Que isso, cara Olha lá, olha lá Ele falou, ele tá aqui, ele tá aqui Agora pega o clipe O clipe é seu, o clipe é seu Ah, ele pegou o clipe Deu certo Só que ele não matou os três Foi o clipe dele morrendo, né Mas o tirinho de wing ali foi bonito Lembrando que os clips aqui São os clips mais vistos, tá Só que sempre tem aqueles clips Que não tem muito a ver Tem um streamer só falando Quem é minha namorada faz esse filtro aqui Pra ter essa lista aqui, não Que? Mano, o cara chegou assim casualmente Falei, irmão Tô sem tempo aqui, beleza? Tô sem tempo, tô de passagem Falou, irmão Não, tamo junto Mano, eu tô sem tempo Mano, eu tô sem tempo Não, todo mundo odeia o caso Acho que tá aí Ele não matou Ele ainda está matando Ele ainda está matando, ele está matando Ele ainda está matando O que? Caraca Mano, não, não Agora o jogo tá começando a ficar realista Tá ficando realista, velho Ó, ó como vai O bagulho te segue, mano Que cara que ele soltou aquele ardidão, tá ligado? Sai correndo, não adianta O bagulho vai atrás Agora sim Estamos começando a entrar na era da realidade de Apex Legends Tá? Que o gás anda com você, mano O que? Vai ali no vácuo te seguindo, show de bola É isso, pessoal Nossa, olha Ó, olha Que que é isso, irmão No meio do aberto assim, do nada Nossa Mano, headshot de costa é muito difícil Ele matou Mano, ele matou dois de Kramer e um Kark Star Tipo, ó Beleza Ele está na console Ok, estamos atrás dele Meu amigo, velho Eu estou trazendo a caustic Eu estou trazendo a caustic Ele está gastando Meu amigo, velho Ó, Braulé, ele é de Shotgun no geral, né, velho? É o Mastiff Um... Mano Mano O Brazinho tá, mano, jogando fino, hein, cara? Deve estar jogando muito também, né? 33? Quantos RP ele deve estar? Você deve saber, né, Chat? Você assiste a live Mano Não deve ser também tanto Deve estar o quê? Uns 30 mil? 30 mil? Acho que não Acho que menos, né? Não sei Lá vai, Waze Nossa Uh Nossa, mano Que isso, cara? Mano, qual a chance? Como o cara viu ele ali dentro? Mas, mano, foi bonito, hein? Aquela ali na esquerda aqui, ó Ó Meu amigo Flickzinho tá com Que? Eu não acredito que eu estou vendo isso Voltamos em 2018 2019, né, que o Apex foi lançado Mano, vocês lembram que isso acontecia no começo do Apex? Eu não acredito que ia acontecer de novo Mano, a gente até zoava, cara LiΙ Que era tipo na Lua, tá ligado? A gravidade zero E está acontecendo em novo Depois da autorização que ele teve, né Inclusive, eu vou deixar no cardzinho pra vocês Aqui, ó Tá Um React meu De todas as skins do evento Mas depois desse evento aqui O patchzinho Rolou uns buggizinhos no jogo, né, mano? Tanto na crash No jogo de algumas pessoas Pra mim não de crash nenhuma hora Sou um abençoado Que eu tenho algum hardware muito bom Que não deu crash, mas Tá com bastante problema Tem alguns bugzinhos no meio do mapa E agora esse bagulho que eu não tinha visto Ah, mano, que bonitinho A transição do controle É certinho assim, tá ligado? Tipo Muito bonitinho, véi Olha lá, olha só É certinho, tá ligado o bagulho? Linear, mano Que tiraça, hein, mano? Que tiraça Nossa senhora Nossa senhora Mano, eu não julgo Porque hoje, eu acabei de fechar a live Eu fiz uma dessa E inclusive a quarta acertei E tipo 110 no cara, mas mano É engraçado, cara, não tem como, mano Olha isso, cara Queima a roupa Tem tipo uma combi na sua frente Aí você tá conseguindo errar Três vezes o bagulho É engraçado Acontece, né, irmão? Ah, muito bom Quê? Ele deu seis? De mastife? Não, deve ter uma coisa errada Caraca Ele errou o flick Ah, o Earth tá morrendo pro gás, véi Meu, que play, velho Mano, caustic Ai, cara Inclusive rolou uma polêmica muito grande essa semana Porque o caustic ia ser bufado E nem era problema Ser o buff do caustic O problema não era esse O problema era que O cara que faz o balançamento do jogo Falou que o caustic É o boneco mais fraco do jogo Mano Ai, eu nem vou comentar isso, cara Eu pensei em fazer um vídeo Mas não precisa Não precisa nem prolongar, né, velho? Eu não preciso nem falar mais nada, tá? Que entendimento aí, irmão? Não sei Será que o cara joga com o game? Pode não ser o mais forte, né, irmão? Mas o mais fraco O que que é isso? O que o Steve tá atirando x1 É um cara random, né? Oh, você está tão ruim nesse jogo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, você é trash Oh, você é trash Oh, você é trash Oh, meu Deus Trash! Cara, a cara do time Será que era alguém dando trash talk no talk No chat e ele chamou Pra tirar jizu e matar o time em soco Trash Que que é isso, cara? O time é muito louco, mano Que isso, mano? O cara tem 20 de sense? O que? Mano, que isso? O cara botou 20 de sense Botou a mão na tomada E falou, vamos jogar Apex e tá jogando Que isso, velho? Vaid Acho que alguém me falou Na live desse cara alguma vez Nossa, isso foi incrível, velho Foi muito clean, tá ligado? Olha só, mano Que bonitinho que foi isso Que isso, cara? Mano, o cara tem a sense muito alta Caraca, mano Às vezes dá vontade de subir a sense Só pra ficar incrível a jogabilidade Porque é bonito você ver, né? O cara mexendo rápido Porque dá a impressão de que O cara é melhor, mano Essa é a verdade Essa é a verdade Você fala, caraca O cara, mano Pensa muito rápido e tal Mas a sense do cara Mas o cara Não tô tirando merda O cara, mano Movimentação absurda Meu Deus Mano, o que que foi isso? Que isso tava na minha tela? Que que eu ia? Mano Meu Deus Cara, o que que foi isso, velho? Caraca Hoje foi legal Tem bastante clipe Coisas diferentes Pessoas diferentes chegando Que legal, mano Gente, vou deixar mais uma vez Pra vocês aqui do lado Eu mostrando todas as skins do evento Tem coisa bastante legal Algumas coisas polêmicas aí Que eu comento um pouco lá Tá? Mas enfim Tá legal Deixa o seu like Não se esquece Comenta o que você achou Se inscreve no canal E ativa as notificações Se você é novo por aqui, beleza? Muito obrigado, gente Valeu e falou